Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a Cleviani, no dia em que estava indo pescar junto com o Marcelo, viram várias situações que são comuns no Mato Grosso, como cobra, capivara, esturrada de onça e tudo isso. Araras, como vocês viram no vídeo anterior. No caminho, viram um filhote de jiboia e resolveram parar para gravar e também ajudá-la, tirando-a da estrada para que não corresse o risco de ser atropelada. Aproveitem o vídeo, vejam essa diversidade que é viver no Mato Grosso. Aproveitando esse recado, as pessoas que não entendem o porquê dessa abertura é justamente para mostrar o conteúdo e despertar o interesse em assistir. São vídeos curtos e objetivos. Ok? Um abraço a todos, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e comentem. Assistam o vídeo a seguir. Vou virar a câmera aqui para vocês ver o trajeto daqui até chegar lá. O barulho é por causa do caminhão. Deixa eu virar. O motorista fala que ele é pescador, agora eu quero ver se ele vai pegar alguma coisa aí. Olha que eu vou. Pegar uns 10, tá bom. Olha aí aqui gente, para mostrar um negócio para vocês. A gente está andando. Olha o que a gente encontrou. Para vocês verem que aqui na fazenda tem todo um monte de tipo de bicho. Deixa eu descer aqui para mostrar para vocês. E eu vou virar. Ai. E eu vou virar a câmera aqui para vocês verem. Pera aí. Olha o que tem aqui no meio da estrada. Pera aí. Olha lá. Aqui morre de medo de cobra, mas está olhando. Olha lá. Olha como ela é linda, gente. Olha só, gente. Vou virar a câmera e aproximar para vocês verem. Ali, gente. É uma jiboia, tá? Olha que linda. Linda, linda ela. Olha vocês verem, gente. Aqui, ó. Como ela é bonita, aqui eu não consigo aproximar, não. Mas é muito linda. Só que ela está no meio da estrada, ó. Está vendo? Se passa um carro aqui, muitos não pensam em desviar e deixar ela seguir o caminho dela. Vai pensar em passar por cima. Olha vocês verem. E ela veio daqui de cima, gente. Olha ali, o rastro dela. Acabou de descer aqui, ó. O Marcelo tem tanto medo. Está tudo rupiado, gente. Olha vocês verem, gente. Muito linda. Olha ela vindo, ó. Olha ela subindo. Olha. É bom que ela vai voltar para cá, gente. E aí não corre o risco de ser atropelada. Olha ela subindo. Está vendo? Só a saída, você vê cobra, você vê passarinho. Você vê cobra, você vê arara, você vê... O que foi aquele negócio? Capivara. Escuta onça esturrando. Esse é o nosso Mato Grosso, gente. Esse é o nosso Mato Grosso. Olha pra você ver a coisa mais linda. Tem gente que não gosta, né? Claro, né? Eu não vou lá próximo, porque senão ela vai atacar, né? Pra gente ir ameaçada, né? Mas aqui não. Aqui a gente está mais... Não está tão próximo. Mas também não está tão longe. Está de uma forma que consegue mostrar pra vocês. Está ventando bastante. Eu acho que está expulsando até o chiado aqui do vento. Eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Se eu tirei. Olha que linda. Ela está entrando aqui no meio do mato. E ela está subindo, gente. Deixa eu descer mais pra cá, vocês veem. Olha, gente. Olha, gente. Como ela é bonita. É isso aí. Vamos embora. Deixa ela seguir o caminho. Deixa ela seguir o caminho dela. Nós vamos seguir o nosso. Porque agora ela vai subir pra cima. E aí ela vai embora. Vai pra lá, né? Aqui é lavoura, gente. Olha pra vocês verem. O risco que corre, gente. Quem trabalha com lavoura. Porque tem uns técnicos agrícolas, gente. Que trabalha no meio dessa lavoura. No meio desse soja. E aqui não tem só esse tipo de cobra. Que isso aqui é uma jiboia. Tem vários outros. Vários outros tipos de cobra. Cobra peçonhenta. Então, por isso que tem que estar sempre bem equipado. Pra você trabalhar numa lavoura. Com perneira. Porque você anda. Você corre o risco de tomar uma mordida de cobra. Não é o caso dessa jiboia, né? Claro que se você for pisar em cima dela. Ela vai te morder, né? Mas aí o que acontece? Além dela, tem cobras peçonhentas, né? E ela tá seguindo o caminho dela. Tá meio assustada. Mas se ela vir pra estrada, ela corre o risco de ser morta. Assim ela vai pra lá. E é isso aí, gente. Vamos pra casa agora. Quem sabe no meio do caminho a gente conta mais alguma coisa. Mas é isso. E é isso aí, gente. E é isso aí. E é isso aí, gente. E é isso aí. E é isso aí, gente. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.